Olá pessoal do blog, esse é o nosso primeiro videozinho do ano de 2010. Eu estou muito, muito feliz de podermos estar juntos no ano de 2009, no ano de 2008. Mas agora sim, nesse novo tempo de Deus para a minha vida, novo tempo de Deus para a sua vida. A internet é uma ferramenta maravilhosa, onde a gente pode ficar bem pertinho. Eu quero aqui trazer uma palavra especial para a sua vida, enquanto aqui em casa está todo mundo meio que dormindo. Eu falei, Felipe, vamos fazer o nosso video para o blog. Receba essa palavra aí no seu coração de Deus para você. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Ele te dará a chuva em justa medida, não de mais, não de menos. Cadê, 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 cadê? Fará descer como outrora a chuva temporã e seródia. A tempo, fora de tempo, Deus vai fazer nascer sobre você a nova chuva dEle. Quando as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Você está preocupado, está andando ansioso por algum momento aí na sua vida? Será que é em relação à provisão de Deus? Relaxe, querida. Olha aqui, ó. As eiras se encherão de trigo. A provisão de Deus sobre a sua vida em todas as áreas. Na área emocional, financeira. Todos, 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 todas. As eiras se encherão de trigo. A chuva de Deus sobre o seu coração. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Será que você precisa de restituição nesse ano de 2010? Eu não conheço intimamente a sua vida, o seu dia a dia, a sua história. Talvez esse ano pra você não foi um ano de restituição. Foi um ano onde foi consumida a sua força. Onde os seus sonhos foram totalmente migrados. Mas aqui Deus está dizendo pra você que Ele faz nascer a chuva. Faz nascer um novo tempo. E o tempo de restituição sobre o seu coração. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor. Nós vamos louvar muito juntos esse novo ano de 2010. Eu espero, meus amigos do blog, que a gente possa se conhecer mesmo. Quero ir na sua igreja, na sua cidade, por onde a gente for se encontrar. Nós vamos aqui, como diz a palavra de Deus, que nós vamos louvar o nome do Senhor, o nosso Deus. Que se ouve maravilhosamente conosco. Deus esteve com você de maneira tão fiel no ano de 2009. E através da sua palavra a gente pode tomar a posse. Que nesse ano de 2010 também Ele estará maravilhosamente conosco. E nós, o seu povo, jamais seremos envergonhados. Você nunca será envergonhado. Esse é o ano de Deus trazer novas visões, novos alvos pro seu coração. E a chuva dEle, o novo dEle, será sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre a sua família. E eu agradeço o carinho de todos vocês comigo, né? Os meus olhos até enchem um pouquinho d'água aqui de lembrar. Tudo, tudo que a gente viveu, todas as palavras que vocês trouxeram ao meu coração de incentivo. Todas as orações, né? Todo o carinho no ano de 2009. E eu quero permanecer fiel ao Senhor. Quero ser o canal de bênçãos dEle sobre a sua vida. Temos muitos alvos, muitos sonhos. E a gente aos pouquinhos vai compartilhando através do nosso blog. Através do meu Twitter. Entra lá. www.twitter.com Barra Mariana Valadão Nós estamos juntos, estamos misturados. Amo muito vocês e eu quero, nesse ano de 2010, ser um canal dessa chuva de Deus. Alegria de Deus pra sua vida. Vamos cantar e louvar junto, porque 2010, agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Beijão!